o salve galera beleza aqui na área trazendo mais um covil recomenda mais um jogo sensacional de super nintendo que esse eu tenho cartucho em esse eu tenho aqui ó r type 3 mano esse aqui eu tenho ele desde que era bolinha desse tamanho assim ó tá conservadinha tá bonitinha ó maravilha 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 o jogo é um show em up um joguinho de nave muito do bão certo e eu vou recomendar aqui pra vocês não vou fazer um game play pra mostrar pra vocês que o jogo é maneiríssimo 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 vamos lá um play um play um play um piloto dos mais tenazes na cola mas você é um cara bem tenazes aqui né mas vamos lá aqui você pode escolher três tipos de equipamentos pra você que claro são tiros são cada equipamento provém três tiros diferentes pra você o que eu mais gosto de usar é o último aqui né é o último aqui que ele tem algumas funcionalidades melhores assim né mas aí depende do seu game play né cada coisa franquia r type é bem conhecida aí né mas esse jogo que sobecepe com jogo muito mas muito bom mesmo aqui é o seguinte você vai usar três botões o x o y o a o x é pra você dar esses tiros continuamente né o auto fire né aí você não precisa ficar se preocupando né mas o primeiro a gente vai pegar o óptio aqui ó que é o o nosso equipamento tinha aqui né e conforme isso ele vai evoluindo ó agora continua em vermelho e dispara essas setinhas aí ó certo o s é velocidade só não ficou porque mais até agora você pode ficar tirando com isso você vai carregar sua barra de bim ali ó você não tiram muito do louco aqui ó pra você ao vigiar seus inimigos com mais frequência né você tem essa funcionalidade e você pode apertar o select para trocar não é o r você troca em vez de usar o bim que é o tirão você usa o hiper aí você dá uma sequência uma rajada de tiros assim ó mas só nave super aquece você não pode carregar por um tempo né mas você fica dando tiros assim a lá tá quente aí você tem que esperar ela se regenerar para continuar o tiroteio mas seus tiros normais continuam pegar aqui ó agora esse é o último estágio se você liberar com o tipo um planeta muito do louco ali ó aí você consegue ficar esperando né tendo tiros amarelo azul e rosa esse ativo supremo azul quando você tá com essa essa esse modo de tiro aqui é esse coisa né se você é legal o que o botão b o a ele vai ficar na frente assim que fosse um escudo causando dano mas você apertar novamente ele vai chamá-lo você vai chamar de volta para a sua nave entendeu dependendo da situação você pode jogar assim ela já vai matando os vistos para você aí ó chama de volta aí o tiro e pouco como soltem é um jogo muito bom os gráficos são excelentes jogabilidade maravilhosa esse jogo certo eu amo de paixão a segunda fase a música da segunda fase para mim é a melhor desse jogo a trilha sonora é ótima que passa uma emoção para o jogo de xarenap né fãs desse tipo de jogo vou adorar é um jogo muito do bom bom desse tiro aqui mas você pode pegar em vários lugares né mano a galera mais um tirinho e já fica o tiro aqui porque a gente é brabo mano galera aqui é tenais mano só guerreiro nego brabo aqui vamos lá em ó o bicho já morre antes de aparecer na tela aqui são poucas idéias aqui é o tiro amarelo mas eu não vou trocar porque o tiro amarelo é muito ruim mano apesar que a gente vai ter um jogo de câmera aqui que vai fazer a gente pegar o pegar o pegar o bendito a fazer vai inverter aqui ó acompanhando aqui aos pouquinhos falei que a gente ia pegar ele eles são tiros localizados né eu não sou muito fã deles mano claro que tem seu valor né aí eu eu esse é o que eu mais gosto esse tirinho aqui é da hora que salta essas flechonas aqui mano os setonas aqui esse aí é esse é bala esse é zica da bala chita mano que é da hora que eu falei pra vocês ó pode comprar traz aqui ó manda um tiro atrás ali ó aí sim agora pra esse ponto estágio que esse aqui é melhor mas conforme você vai você vai trocando tiro decorrer da água no decorrer do jogo inteiro né então você não precisa ficar nossa vou ficar com um tiro só isso aqui tipo um escudo ainda dá pra você pegar negócio pra mim se você pode pegar mais um escudo mas pode deixar sua nave completa mano o ruim é quando você vai de uma vida né que você perde todos os seus portos mano o chefão o chefão que dispara quando eu era moleque eu falava que eles jogavam salsichas o arremissador de salsichas vai vir aqui e joga o cartel na emenda aqui ó não ele vai vir de novo vai jogar uma aí ele vai vir ó dois tirão resolve mano aqui é poucas idéias acho que essa não tá com problema aqui não toca música de chefão agora essa música pra mim é a melhor do jogo amo isso tá aqui isso tá no meu celular pra ficar ouvindo cara é música para os meus ouvidos literalmente né deixa de ser música é música né não deixa de ser uma música aqui esse ele é extremamente útil contra esses ácidos aqui aquela bolinha ali agora aqui esse tiro até que é bom ah morri vocês viram né gente acabei encostando na parede e me lasquei mas tá bom vamos lá poucas idéias para nós tô chamando pra cá ó porque aqui ó eu vou encostar já já toma já e morri só mais uma só perdeu morrer tá bom perdeu ganhar tá bom morri tô destreinado desse jogo mano então é isso aí esse é r type 3 mano joguinho da navinha boladona aí mano espero que vocês tenham gostado desse desse gameplay desse joguinho aí mano que é um shooter muito bom certo recomendo fortemente gráficos de jogabilidade fator de bd também é muito legal certo tem fases difíceis mano então você vai ter que tomar muito game over mano porque o jogo não é fácil eu recomendo o jogo da franquia r type né então qualidade temos né então recomendo esse jogo vou indo por aí curta compartilhe se é novo no canal seja muito bem vindo ative o sininho e até a próxima fui valeu